Música Boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. O Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, será palco da cerimônia de posse dos integrantes do Conselho Municipal de Saúde para o Bienio 2020-2021. A nova formação foi oficializada em um decreto no Diário Oficial do Município no dia 10 de fevereiro. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 membros titulares e 24 suplentes representantes de usuários do Sistema dos Trabalhadores em Saúde, dos prestadores de saúde, de hospitais, laboratórios e associações e do governo municipal. O evento será realizado na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. E você está em busca de uma oportunidade de emprego? Confira agora as vagas disponíveis para o Cine de Poços de Caldas. O Cine fica na rua 15 de novembro, 386 no centro. E o telefone é 3697-3650. O Plano Notícias termina aqui, mas eu volto no começo da noite com mais informações.